Boa noite jovens, estamos lá com mais um Melhor da Noite e hoje eu estou de rosa em homenagem ao meu amigo João Paulo, porque meninas vestem rosa. E hoje nós vamos bater um papo sobre estética com a enfermeira Lívia Paiva, que é a enfermeira esteticista, né? Isso. Boa noite Lívia. Boa noite Caio. Obrigado por arrumar um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Lívia, você é daqui de Caxias mesmo? Sim, sou de Caxias. Nascida e criada? Nascida e criada. Estudou onde? Eu estudei no Eugênio Barros, estudei também no Caxiense, estudei no Colégio São José. Então foi assim, essas três escolas que eu tive o prazer de frequentar. Lívia, você sempre quis ser enfermeira? Você quis alguma outra profissão? Caiu meio que por acaso? Como foi? Na verdade, a enfermagem é que me escolheu. Interessante. Porque no início, meus pais sempre queriam que a gente fizesse medicina, né? Ah, porque tem que ser médico, tem que ter um médico na família e tudo. Eram quantos irmãos? Somos três. Tá mais velha, mais nova? Sou mais velha. E aí, tentei um tempo, mas sem aquela vontade. E aí, foi quando eu menos esperava, quando eu menos estudei, eu fiz o vestibular para enfermagem em Bacabal e passei. Então, me formei em Bacabal. Aqui tem uma leva muito grande de enfermeiros de Bacabal, né? Sim. E muitos amigos conhecidos. Tem, ó, a Novelina, o Zé Neto. Sim, a Rosângela, o Beto, a Leônidas. A Gleice, que é a esposa do Zé Neto. Isso. É interessante. Lá, a maioria do pessoal lá era enfermeiro obstetra, né? Enfermeiro obstetra. Só que na minha época, eu não peguei essa parte. Já tinha mudado, já só para enfermagem mesmo. Ah, a sua câmera é aquela. Quando você for falar, eu vou falar um pouco, viu? Eu vou me situar. Você é o quê? É mais nova que eles, né? Sim. Tem quantos anos? Posso perguntar? Tenho 35 anos. 35? Ah, nova. O pessoal, eu não estou chamando você de velha, viu? Não, navelina. Nem você, meu amigo Zé. Mas... E quando você fez o curso, você realmente se identificou? Teve um momento que você pensou, não, isso aqui não é para mim. Não. Sempre me identifiquei. A enfermagem realmente é a arte do cuidar, né? Somos preparados para cuidar de seres humanos, de pessoas, com muito amor, com muita dedicação. Então, sempre foi um prazer estar à frente. Até porque a enfermagem, ela é aquela equipe que fica de frente, né? É aquela que está ali direto com o paciente, cuidando. Constante. É interessante. Alguns enfermeiros que eu entrevistei, eles realmente diziam isso. Não, a gente... Nasci mesmo para cuidar das pessoas. Me identifiquei com o curso porque eu vi que eu poderia ajudar bastante. E, às vezes, tem muita gente que olha meio torto, né? Para enfermagem, o pessoalzinho... A gente pensa mais em dinheiro do que outra coisa. E olha meio torto. É, na verdade, deveria ser uma classe mais valorizada, né? Até mesmo pelos próprios profissionais da área. Por ser mesmo aquele profissional que está ali de frente, está ali cuidando, está se dedicando realmente. E não é tão valorizado assim. Então, deveria ser mais valorizado, deveria ser uma classe mais unida, né? Para a gente poder, juntos aí, alcançar grandes coisas. Como tem alguns cursos que são bem unidos, que eles vão à frente, eles botam mesmo para... Curso de direito, por exemplo. Isso. Eles podem não gostar de advogado tal, mas se acontecer alguma coisa, o pessoal vai para cima para defender. Verdade. Verdade. E odontologia também, eu vejo que o pessoal é bem unido. É, odontologia sempre está no patamar, assim. Estou lembrando do meme loiro-odonto com HB20 branco. Rapaz, cara, vocês na internet, vocês são muito desocupados. Ficar criando essas coisas. Verdade. O pessoal pinta o cabelo e coloca, olha, eu estou loiro-odonto. Nada contra as loiras odontas, acho até bonitinhas, viu? Algumas. Então, você se formou lá em Bacabal e logo voltou para trabalhar aqui em Caxias? Ou trabalhou algum tempo em outro canto? Olha, Caio, eu me formei em Bacabal e aí passei dois anos de desempregada, né? Vim para Caxias, fiquei em Caxias. Esses dois anos aqui em Caxias? Foi, depois da minha formação. E aí, entregando currículo em vários locais, nunca conseguia nada. Quando, de repente, um amigo do meu irmão, que, providência divina, ele foi para São Luís, ficou na casa desse amigo. E aí, esse amigo mandou uma mensagem para a gente, dizendo que era para a gente mandar o nosso currículo para Coroatá. Que ele, como chefe das farmácias do Estado, iria conseguir um contrato para a gente. Bacana. E eu fiquei tão desestimulada, disse, não, já entreguei meu currículo para todo mundo, então, vou entregar. E meu irmão, cadê teu currículo? Eu, se tu quiser, tu entrega. E ele mesmo entregou. E no outro dia, nós fomos chamados para a reunião com toda a equipe e ficamos em Coroatá. Trabalhei na UTI, me especializei em unidade de terapia intensiva. Trabalhei durante quatro anos na UTI do Macro Regional de Coroatá. Foi um prazer enorme trabalhar lá. Uma equipe maravilhosa. Até hoje, a gente tem contato um com o outro. E aí, logo depois, teve o falecimento da minha irmã. Não sei se vocês se recordam, aquele acidente que teve lá no 17, vai fazer seis anos agora, da enfermeira que foi trabalhar e tudo. Então, assim, ainda fiquei um ano lá em Coroatá, mas aí depois eu vi que não dava mais para ficar. E eu pedi demissão. Aí eu voltei para Caxias. E aí, ao retornar para Caxias, a Nobilina, que é da Quality Life, eu já tinha trabalhado com ela há algum tempo. E aí, ela me convidou para retornar para a estética, para o mundo da estética. Então, foi lá que eu aprendi muita coisa. Aprendi, fiz vários cursos juntamente com ela. Então, agradeço muito a ela por essa oportunidade. Porque foi através dela que eu me apaixonei pela estética. Muito mesmo. E logo depois, eu tive que seguir minha vida. Tive que dar um up. Então, Deus foi mostrando. Para quem não tinha nada, de repente, tem o necessário. Então, eu montei, junto com a ajuda do meu pai, minha própria clínica de estética. Ah, bacana. E hoje eu tenho uma clínica de estética que trabalha corporal, facial, tudo. Todos os procedimentos. Lívia Paiva Estética. Saúde Estética. Fica ali na Travessa Padre Gerosa. 852, no centro, perto da Praça da Chapada. Então, hoje, eu me dedico à estética. Lívia, eu vou daqui a pouco falar um pouco mais sobre estética, mas eu fiquei curioso quando tu falou da parte da UTI. Gente, é muita... Pessoa passou em situações complicadas. Na UTI é muita... Como é que eu posso te falar? A pessoa tem que ter muito estômago até, né? Na verdade, é uma surpresa. É uma caixinha de surpresa. Toda vez que a gente chegava no plantão que estava calmo, que estava aparentemente tranquilo, não era assim, questão de segundos. Um aparelho começava a alarmar. E aí, frequência cardíaca caindo, pressão caindo. E, então, assim... Eu nunca... Ninguém poderia dizer assim, ah, eu vou pro plantão hoje que vai ser tranquilo. Que era a qualquer momento. Porque a qualquer momento... É, então, assim... Só que a gente se apegava muito aos pacientes. Pois é, essa parte que eu ia te falar. Vocês acabavam porque o enfermeiro, ele tem um contato maior. Às vezes o médico vem, conversa, sai. O enfermeiro não, ele está naquele contato mais constante. Então, acaba criando um vínculo com o paciente, né? Muito. Com a família também, quando vai a visita, né? Todo dia tem a visita horário certo. Cada hospital tem a sua rotina. Então, assim... Tinha idosos que ficavam três, quatro meses na UTI. Então, assim, era muito gratificante pra gente. Ao mesmo tempo que a gente lidava com a morte também, né? Então, era bem, assim... É, extremamente delicado. Tínhamos que nos preparar e nunca estávamos preparados. Ficou quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. E aí, ficou com o coração um pouco mais duro durante esses quatro anos? Já estava... Dinâmico? É, já estava tipo assim... Não, nada me abala mais, assim, não. Não, 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 não. Eu sou muito católica. Eu faço parte da renovação carismática católica. Então, eu sou muito sensível. Tudo eu choro. Tudo eu... Eu sou muito, assim... Emotiva. Então, às vezes, o médico, na verdade, a maioria das vezes, sempre era o médico que dava essa notícia. Mas a gente, nós enfermeiros aqui, iríamos acalmar a família, conversar e tudo. Então, eu sempre fui muito... Rezava por eles, pela família. Graças a Deus, nunca deixei meu coração ficar naquela coisa dinâmica. Assim, eu tiro porque minha namorada trabalhava na UTI do geral. E ela dizia que, realmente, tinha situações que eram muito complicadas. No macro, geralmente, são transferências, né? O que acontece de outros hospitais. Aí, já no hospital, geral, não. Era chegando gente direto, era acidente, era alguma coisa e tal. E ela disse que, gente, realmente, às vezes, a gente querendo... Acaba ficando, por mais sensível que você seja, mas você fica um pouco calejado de sempre e tal. É porque é diferente. É uma emergência. Na UTI, não. É algo que é programado. É um leito que está sendo reservado. Quando o cliente chega, a gente já está esperando, com tudo ali pronto, entendeu? Só é uma certa quantidade. Tem UTI que é 6, tem UTI que é 12. Então, é diferente de uma emergência que toda hora chega a gente, saiba. Não, mas ela era da UTI. Ah, tá. Pois é. Mas, mesmo assim, às vezes, tinha que dizer gente transferida às pressas. Sim, sim, sim. Porque, como era um hospital municipal, aí ela dizia, Caio, a gente via cada coisa, cada coisa. E, realmente, eu acho que eu não teria... Eu nunca senti muita atração pelo curso de saúde, da área de saúde. Porque eu acho que eu não teria muito estômago para algumas coisas. Eu sei. Você era daquela que, bem curiosa, gostava mesmo de olhar tudo, queria entender e tudo veio? Tudo, tudo, tudo. Na verdade, um intensivista, ele tem que ter quatro olhos. Na frente, atrás, do lado e do outro. Então, quando a gente chegava para o plantão, que a gente ia repassar o plantão para o outro enfermeiro ou pegar... Já havia paciente como um todo. Se tinha uma bomba alarmando, se tinha um soro fora do lugar. Então, tudo a gente já perguntava. Fez exame tal, por que que não fez? Então, tem que ser bem questionador, bem invasivo mesmo. Isso é dedicação. Também era uma criança curiosa, quando tu era mais nova? Acredito que sim. Daquilo se perguntavam muito? Sim. Estudiosa? Esforçada. Esforçada. Estudiosa e esforçada. Nunca deu dor de cabeça, né? Na escola. Não, não, não. Nunca nossos pais foram chamados a atenção, por nada. Sempre tirava notas boas. Na verdade, lá no São José, tinha um amigo meu, que ele me chamava de fominha. Porque eu sentava bem na frente. Então, ele era fominha. Outra das nerds da frente. Era. Eu sempre fui meio termo, eu ficava no meio da sala. Até lá no próprio São José mesmo, eu sentava no meio da sala, que era para... Olha, eu quero me dar bem com todo mundo aqui, mas ao mesmo tempo manter a certa distância para não ser culpado de nada. Eu sei. Era aquela... Quando tu entrou na área da estética, o que mais te chamou a atenção e o que mais te fez se interessar pela estética? É, o que mais me fez me interessar pela estética é a questão do... Olha a diferença. O TI, que você lidar com pessoas doentes, terminais. E a estética, que é outro lado da moeda, que é a beleza, a autoestima. As pessoas estão bem e querem ficar melhores. Querem ficar mais lindas. Então, assim, a qualidade de vida. A qualidade de vida foi um dos pontos que me chamaram mais atenção também na área da estética. Além de amar ser esteticista, de fazer os procedimentos. Quando eu estou fazendo uma drenagem, eu relaxo. Quando eu estou fazendo uma limpeza de pele, eu relaxo. Então, eu relaxo junto com o paciente. Junto com o cliente, na verdade. Porque na estética é o cliente. Na área do hospital é o paciente. Então, assim, a qualidade de vida. Eu faço o meu horário. O retorno financeiro. É importante. Isso é importante. Então, assim, é... Hoje em dia as pessoas estão mais vaidosas, né? Buscam mais e se cuidar. É direto no meu Instagram, no meu WhatsApp. Quero promoção. Quero isso. Quero aquilo. As pessoas choram muito pelo preço? Muito. Só que, assim... É... Já tem aquelas pessoas que têm uma mente mais... Então, elas já sabem o custo de um investimento, de um curso, né? De uma... De um... É... Uma especialização. Nós estamos direto fazendo cursos. Então, o curso de estética é bem caro. Fora os produtos que a gente adquire. Produtos, aparelhos. Tempo, aparelhos. Super caros. Então, assim... Elas já sabem, já têm uma noção, né? E também... A gente sempre tem que ter também aquela... Aquele equilíbrio, né? Eu sempre mantenho de acordo com o poder aquisitivo daqui de Caxias. Entendeu? Lógico que eu não vou cobrar por você por cara. Você... Ah, eu vejo que você é bem de vida e tudo. E outra pessoa tem mais ou menos. Então, eu vou cobrar 150 para ti e 100 para ela. Não. Eu faço o meu preço igual para todos. Um preço justo. Um preço que vai me beneficiar. E vai ser bom também para o cliente. Entendi. Você trabalha sozinho ou você tem uma equipe? Tem uma equipe. Tem um nutricionista. Tem um psicólogo. É um nutricionista doutora Larissa Rebeca. O psicólogo é o Luiz Fernando. A fisioterapeuta é a Gina Laís. Então, toda essa equipe. E agora, como eu estou gestante, vai entrar uma fisioterapeuta. Que é a doutora Davana Martins. Que ela trabalha lá na Fisio Domicílio. Para me ajudar também. Olha só. Ela trabalha na Fisio Domicílio com pilates. Ela atende, às vezes, até a limpeza de pele lá. A massagem. E vai me ajudar na minha clínica. Então, eu acho interessante isso. Profissionais que se ajudam. Que se completam. Que não tem medo de concorrência. Que não julga. Que não... Entendeu? Então, achei bem interessante, assim, dar parte dela. Eu vou conversar um pouco mais sobre essa questão de empreendedorismo contigo no segundo bloco. Eu vou puxar mais, viu? A gente vai bater nesse ponto da concorrência. Me diz uma coisa. Está há quantos meses? Estou entrando para o quinto mês. Quinto mês. Já fez... Já a ultrassom... É menina. Maria Tereza. Olha. Gente, a leva... Meu filho tem dois anos. Na leva do CEF só saiu vindo menino, 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 menino. É bom. Começou a nascer mais mulher. Agora é o tempo das mulheres. Para equilibrar, gente. É. Eu acredito que até na turma dele da escola tem mais... Tem mais homens. Que vê essa leva... Mas é a tua primeira filha? Minha primeira filha. Vai ter que ter mais? Se Deus permitir, quero. Quantos? Tem mais um. Mais um? Menina é cara. É. Olha, eu tenho um de dois anos. Menina é cara. É. E hoje em dia está complicado criar filhos. Não, e gestação é maravilhoso. Tudo ali é um sonho, mas não é um romantismo todo. Não, o pessoal está transformando. A gestação é algo lindo, é algo bacana. Mas o pessoal transforma de um jeito que quando uma mãe reclama, tipo, ah, está me dando dor nas costas. Meu Deus. Ai, que... Respeita a criança. É. Verdade. Tu vai muito nessa de... Não é só maravilhas? Não. Não. Não é só maravilhas, não. Olha, eu falo... Você é casada? Sim, sim. Três anos, dia 14. Três anos? Parabéns. Eu admiro quem casa. Eu... Eu admiro. Corro longe. Matrimônio é algo de Deus, né? É divino. É a Sagrada Família. É uma bênção. Eu... Eu estou fugindo disso. Pois. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Melhor da Noite e não sai daí. Dez. Obrigado.